Pronto, pode começar. Beleza. Beleza. Estão vendo a minha tela? Beleza. Sim. Então. Estamos ainda no meio da introdução à teoria de categorias. E até agora vimos categorias, culturas e transformações naturais. Tem, tipo, uma sequência canônica. Não a sequência, talvez, a ordem das coisas não é tão clara, mas umas palavras canônicas na teoria de categorias que vamos precisar e que tem que ser na minha introdução. Então, ainda faltam noções de adjunções, futuras representáveis, limites com limites. E, com isso, a gente vai poder falar do assunto próprio do curso. Então, vamos falar hoje de adjunções, talvez, primeiro. Eu não vou ser super formal sobre essa parte introdutória de categorias aqui. Adjunções. Melhor ter uma intuição e olhar mais tarde quais são as provas exatas dessas coisas. Adjunções. Adjunções. Uma adjunção é um par dos contores. E, com isso, eles vão na direção oposta entre as mesmas duas categorias. E, com isso, eles vão na direção oposta entre as mesmas duas categorias. FG? Sim. Ah. Na verdade, agora também... Desculpem, eu vou voltar para trás. Eu devia primeiro falar de... FG? 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 categoria qualquer para os conjuntos, é representável, se existe algum objeto de C, eu vou agora, como é costume, deixar de escrever ob de C, normalmente é claro, se estou falando de um ofismo ou de um objeto de C, ambos eu vou anotar assim, elemento de C, não é muito formal, mas normalmente não tem confusão, eu acho. Então, esse funtor, vamos chamar de F, ele é representável se existe um tal objeto de C, tal que o F é isomorvo, por um isomofismo natural, a um funtor particular, um funtor, ah, peraí, estou falando de um funtor co-variante, quer um isomofismo natural entre essas duas funtoras, qual é esse funtor da esquerda? Esse funtor, ops, isso é o exemplo de um funtor representável, esse é um funtor de C em sete, que joga um objeto C' para o conjunto dos mofismos de C em sete, e o mofismo de C' para C' para C' tem que ir para o mapa, aqui, e como funciona isso? A gente tem um... Os elementos aqui são assim, são mofismos de C em C' e a gente precisa fazer disso um mofismo de C em C' duas linhas, então, a ideia é simplesmente fazer a composta. Aqui, usando o F, que é dado por lá, e aqui, usando aquele G que é dado por G. Então, essa composta vai ser o mofismo de C em C duas linhas, e isso aqui, normalmente é anotado assim, a composição com F da esquerda. Isso é um funtor, e funtoras representáveis são os melhores. tem muitas, muitas propriedades legais de funtoras representáveis, e tem muitas vantagens de ter um tal objeto na prática. Tipo, a noção abstrata que estou apresentando aqui, talvez não revela porque isso é tão bom, mas, por exemplo, espaços de módulo na geometria, são exatamente funtoras representáveis, tipo, esquemas que representam um tal funtor interessante, e dá para fazer muito com esses objetos, se você tem um tal objeto. Já que estou introduzindo esses funtoras home, também tem o funtor na direção oposta, em set. Ela associa agora a C linha, os mofismos de C linha em C, agora aquele C fixo está no segundo lugar, é o codomínio das coisas, e dado o mofismo S assim, a gente vai agora ganhar algo na outra direção. Então, isso funciona para a pré-composição. Então, se a gente tem um G que tem duas linhas em C, vamos jogar ele para cá, a gente coloca aquele F na frente, depois usa o G dado. isso reverta a direção das flechas, e é um outro tipo de funtor representável. Ainda vou introduzir esse modo de falar, digamos que o objeto C representa o funtor F. E esse jeito de falar é assim, porque muitas vezes você começa definindo um funtor interessante que você quer estudar, e só depois descobre ou prova que de fato ele é representável, que existe um objeto que faz o papel de representar aquele funtor. Então, vamos olhar exemplos. Esse já é um exemplo super importante para a álgebra categorial. Aqueles funtores de esquecimento típicos são representáveis. Vamos olhar o funtor de esquecimento dos grupos pelos conjuntos. Que joga um grupo com alguma operação binária, um elemento neutro para o conjunto subjacente. Eu chamava esse de U. E eu afirmo que U é representável como objeto. Então, eu preciso dar um isomafismo natural de U para um tal funtor HOM dos grupos. Vamos chamar esse aqui de... Bom, eu vou já dizer. O que será que a gente pode botar aqui? Bom, a resposta é... Aqui a gente pode botar o... Alguém... O grupo livre... Vou chamar esse de F... Em um elemento. Então, eu tomo um conjunto de um elemento. Estrela, sim. Isso é grupo... Livre... Sobre o... Elemento Estrela. Isso, simplesmente, são os anteriores, né? Isso é o grupo livre... Geraldo para um elemento. Para não ficar tão misterioso, talvez eu bote isso assim. Mas o que nos diz que isso é um isomafismo natural, isso realmente é essa propriedade, esse grupo livre sobre um elemento. Por quê? A razão é que... O grupo G mais E, para ser mais exato aqui, é aquele conjunto G subjacente do grupo. Mas, questões... Tipo, isso é a mesma coisa que dizer... Morfismos em set, né? Morfismos de conjuntos... Daquele... Conjunto com um elemento só para G. Um mapa de conjuntos, desse conjunto com um elemento para G, escolhe um elemento em G. Isso... Tem exatamente um jeito de fazer isso para cada elemento de G. Isso aqui é uma objeção. Mas, agora... A propriedade universal do grupo livre era exatamente essa. Que... Grupo livre sobre aquele conjunto... Tem essa propriedade de que... Homomafismos de grupos, desse grupo livre para G, correspondem... Um a um... Com... Mapas de conjuntos... Conjuntos exageradores para G. Outra vez... Desenhar essa... Esse diagrama de novo... Temos essa inclusão de conjuntos... Aqui é o grupo livre... Então... Como fazer... Para todo mapa de conjuntos... Assim... Existe um único... Um... Mamofismos de grupos... Assim... Essa é a objeção... Talvez eu devia ter começado com uma coisa mais simples, na verdade, o fundo da identidade dos conjuntos em si mesmos, que muda nada, que joga um conjunto em si mesmo e um mapa em si mesmo. Ele é representado pelo conjunto de um elemento. Mapas de um conjunto como um elemento para algum conjunto corresponde com os elementos conjuntos. Isso que a gente já usou aqui, na verdade. Parece meio trivial essa observação, mas ela tem algum poder que a gente vai ver depois. Tem muitos funtores que não são representáveis e o jeito de provar isso normalmente é dizer que um funtor não preserva limites, por exemplo, mas isso a gente só pode dizer depois, introduzir esse conceito de limites. Então, não vou dar contra-exemplos por enquanto. Vou dar um outro, menos trivial, talvez. Essa eles realmente usam bastante. Se vocês conhecem a comologia de grupos, talvez... Lá tem a noção de G módulo, que são grupos abelianos com a operação de um grupo fixo G. Isso é chamado de G módulo. G tem que operar através de homofismos de grupos naquele grupo abeliano. E a gente já sabe como descrever isso. Isso seria... ... a categoria das funtores... ... de G, visto como a categoria... ... como um objeto só e um monte de automofismos. Esse é o G sublinhado na notação para os grupos abelianos. Agora, tem o funtor dos pontos fixos. ... A gente pega um tal G módulo, um M... ... e... ... joga ele para isso, para esse grupo abeliano... ... que são os... ... M em M... ... tal que... ... os elementos de G mudam nada neles. Isso também é chamado de M elevado a G. Dá para checar que isso sempre é um subgrupo. Isso é... ... é um funtor importante... ... tipo na... ... teoria dos números... ... na... ... na... ... na... ... teoria dos grupos mesmo também. E os funtores derivados desse... ... desse M elevado a G... ... são... ... a homologia de grupos. Então, é realmente um... ... é um... ... funtor... ... importante. ... e eu afirmo que... ... essa é... ... vamos chamar isso de... ... blank elevado a G... ... essa é... ... também representável... ... ... com esse funtor aqui. Então, eu... ... eu... ... eu posso pegar o grupo Z... ... e... ... declarar que... ... que o grupo G age trivialmente em Z. ... de em... ... é... ... um... ... e... ... não é. Os mofismos aqui nos... ... os... ... são os... ... homomofismos de grupos... ... que respeita uma... comparação de G e, portanto, se eu tenho um morfismo de Z para um outro G módulo, eu posso aqui agir como grupo. Vamos tomar esse ponto de vista de G módulo ser um puntual do grupo G, visto como uma categoria como um objeto só, para os grupos habilidades. E os homomorfismos são as funções naturais aqui. Então temos aqui essas operações. Temos um homomorfismo de Z para algum m. Seria algo assim então. H de G, Z tem que fazer essa coisa aqui. Ele preserva a operação do G. Mas isso aqui é igual a H de Z. Isso não muda nada. Mas isso exatamente quer dizer que a imagem do H tem que cair nos pontos fixos de N. Todo elemento aqui, tipo H de Z, vai ser algo que não é mudado pela operação do grupo. E, portanto, isso já mostra que a imagem de um tal homomorfismo de grupos cai nos pontos fixos. Agora, a igualdade, vale, porque a outra inclusão também vale, porque... Dado um ponto fixo aqui... Eu simplesmente posso definir... um H de Z em N, simplesmente dizendo o que ele faz no gerador aqui, H de 1 é para ser aquele N. E depois, é claro, só tem um único homomorfismo de grupos abelianos aqui que faz isso. E esse homomorfismo também vai respeitar a operação do G, porque a operação do G é trivial em ambos os lados. É um exemplo mais complicado, mas, portanto, também mais realístico. Beleza. Vamos então falar de adjunções. Acho que isso, na verdade, é algo mais fácil de entender que, talvez, os funtores representáveis. Então, vou começar de novo. Começa. Uma adjunção é um par de funtores, que vão nas direções opostas, mais um isomorfismo natural, entre os seguintes funtores. Rom D de F de um objeto C em C, para um objeto D aqui, é trazer isomorfo a Rom C, C no G de D. Ambas essas coisas são conjuntos, conjuntos de mofismos. Aqui é um conjunto de mofismos em C, aqui é um conjunto de mofismos em D. E eu quero poder trocar entre esses conjuntos em várias categorias, através desses funtores. Isso significa trocar do lado aqui. E eu digo isomofismo natural, que vocês estão vendo pela primeira vez, talvez não não é a hora de quebrar a cabeça sobre essa naturalidade, mas isso quer dizer que se eu mudo o objeto C ou o objeto D por algum mofismo em C ou D, então esse isomorfismo vai encher um quadrado comutativo de novo. mas eu recomendo não pensar nisso antes de ter visto uns exemplos. E os exemplos importantes para nós nesse curso são do seguinte tipo, são os adjuntos à esquerda do funtor de esquecimento das estruturas algébricas. Por exemplo, grupos vamos fazer assim os grupos para os conjuntos para os conjuntos aquele ponto de esquecimento que a gente tinha ele tem um adjunto F Eu devia completar essa coisa, F aqui é chamado adjunto à esquerda e G é chamado adjunto à direita é o lugar onde ele aparece naquele home. junto à esquerda e G é adjunto à direita e aquele F é o funtor grupo livre que a gente já tinha falado e ele é um adjunto à esquerda e normalmente a a anotação é assim a gente faz um símbolo assim onde a ponta dessa coisa aponta para o adjunto à esquerda isso é um jeito rápido de botar isso dentro da anotação por que isso? bom, a gente já usou isso na verdade como vimos de grupos do grupo livre sobre algum conjunto X para um grupo G são a mesma coisa que mapas de conjuntos do conjunto X dos geradores para o conjuntos subjacentes do G muitas vezes a gente não escreve o U aqui mas agora eu vou e tem muitos exemplos semelhantes toda a estrutura algébrica tem um funtor de esquecimento para os conjuntos assim e um funtor livre que vai na outra direção tipo tipo anéis e e sempre esse funtor livre é o adjunto à esquerda por causa dessa equação desse isomorfismo natural aqui grupos abelianos e todas essas coisas talvez um outro então esse é o tipo de adjunção livre e esquecimento Vamos, talvez. Tal, parou o áudio. Eu vou continuar falando para todo mundo poder me ouvir. Vocês estão com som ou não? Beleza, então é uma... Problema... Software. Beleza. Então, esse é o padrão aqui de adjunção, que é o padrão importante do curso aqui, mas... Tem outros e também tem, tipo, variantes, variações desse padrão. Aqui, por exemplo, a gente pode olhar para a categoria dos anéis. E podemos esquecer só uma parte da estrutura. Talvez, para ficar no padrão, vamos fazer as coisas assim. Tem, para todo o anel, mais vezes zero um, tem um grupo aditivo subjacente. A gente não precisa esquecer tudo de uma vez. E, dado um grupo abelhado, existe o anel livre gerado pelo grupo abelhado. É só adicionar uma regra de multiplicação. Então, tem... Isso é, também, um exemplo daquele tipo de... De adjunção, de esquecimento e... E, funtual livre, que é uma junta à esquerda, disso. Talvez, para ser mais concreto, tipo... Aquele funtual livre... Anel livre sobre um grupo abelhado, dado... Vai ser a álgebra sensorial. Como que é? Eu, simplesmente, vou escrever assim. A situação padrão que eu conheço é essa aqui. E, tipo, tomando um anel computativo, seriam os polinômios em... Em muitos... Variáveis, assim. Mas, vamos deixar assim. Então, também tem essas... Esquecimentos parciais e adjunções que surgem disso. Só para dizer que tem vários outros tipos de adjunção... Eu vou... O que é que eu estou a necessitado? Oi? Houve uma questão a isso ou não? Não sei. Bom, temos os espaços topológicos e... Também o funtual subjacente. E essa... Tem dois adjuntos. Uma junta à esquerda e uma junta à direita. A junta à esquerda é um funtual... Que há um conjunto que associa o espaço topológico com a topologia discreta. E outra com a topologia co-discreta. Não sei qual é o nome que vocês conhecem para isso. Topologia caótica é um outro nome... Que eu conheço na literatura. Para ver isso, vamos aqui, vamos olhar. As funções contínuas... De um espaço discreto... Conjunto subjacente de x... Para algum espaço topológico de y... Aqui... São a mesma coisa que... Simplesmente funções... De x em y. Porque... Qualquer tal função vai ser contínua... Porque... Todo o conjunto aqui é aberto... E se é contínuo, significa que... Para imagens de abertos de y... Tem que ser abertos. Então, isso não é uma condição nenhuma... Se tudo é aqui declarado aberto. E... Na outra direção... Home set... X... Co-discreto... Y... É a mesma coisa que... Funções contínuas... X... Em y... Ah, peraí... Isso foi errado agora. Porque a topologia co-discreta em y... Ela só tem... Dois conjuntos abertos... O vazio e o inteiro... E a pré-imagem... Do vazio é vazio... A pré-imagem do inteiro é... É... Todo x... E essas duas... Sempre vão ser abertas. Então, também... Não tem condição nenhuma... De ser... Contínua aqui. Essas são sempre satisfeitas. Portanto, só... Qualquer... Qualquer função... Entre os... Dois conjuntos... Vai ser... Contínua... No sentido da... Proplologia co-discreta em y. Aqui eu deixei... O u... O u... Teria sido... Teria sido... Teria sido aqui... E... Aqui. Estaria para dizer que... O tipo de espaço biológico discreto... É um tipo de espaço biológico livre... Talvez... Mas... Essa outra coisa... Realmente... É... É uma coisa diferente... É... É... Simples... Agora... G conjunto sem conjuntos... Tem o punto... É... Ah... Peraí... Agora eu preciso pensar... Para onde vão as coisas... Tem várias adjunções aqui... Entre essas... Aqui... Aqui... Tipo... Isso cai no padrão anterior... Tem um functor livre... Que é... Há um conjunto... Associa... Conjunto G vezes X... Com a operação... De G... Simplesmente... Por multiplicação no primeiro fator... Isso é uma coisa... É... Que dá para ver... Que é... Adjunto a... Esquerda do... Punto Esquecimento... Conjunto Subjacente... Se temos aqui... O G agindo... A gente esquece isso... Simplesmente... Agora... Pontos Fixos... Também caem... Nesse... Nesse quadro aqui... Ah... Até esqueci agora... Onde botar isso... Pontos Fixos... Vão ser... Ah... A gente tem... Um outro functor... Bom... Talvez não é... Uma boa... Escrever a inclusão... Que joga um conjunto... Para o conjunto... Com a operação de G... Trivial... E esse aqui... Tem adjunto... A direita e a esquerda... O adjunto da esquerda... Vai ser... Tomar as órbitas... Se a gente tem um... Conjunto... Com a operação de G... A gente vai jogar ele... Para... O conjunto das órbitas... E aqui... O outro... Faz o seguinte... Ele vai para os pontos fixos... Vamos checar... Se isso realmente está... Uma adjunção... Então... Se eu tenho algo... Ah... Talvez... A direção não... Estava certa... Vamos chamar... Esse ponto aqui... De tri... Operação trivial... No conjunto... X... Se eu... Pego... Algum... G conjunto... Algum conjunto com a operação de G... Y... E olho para as funções... Equivariantes... Que respeitam a operação de G... Daquilo para lá... Então... Isso vai ser a mesma coisa que... Mapas de conjuntos... X... E Y... Porque... Pela mesma razão... Que eu... Que eu... Estava... Explicando... No caso dos G-Módulos... O grupo aleano... Onde isso age... Ah... O mapa G-Equivariante... Daqui para lá... Só pode cair... Nos... Nos pontos fixos... E todos os pontos fixos... Podem ser atingidos... Assim... Então... Ah... Aqui... Falta aquele G... Então... Isso aqui... É um adjunto... A direita... Da porção trivial... Aqui... E ainda tem... Outro exemplo... Um... Um... Conjuntos... Daquele conjunto das órbitas... Para uma... Um G agindo em X... Num outro conjunto de Y... Devia ser a mesma coisa... Que... Home... Eu fiz... Mapas G-Equivariantes... Do X... Para... Y... Como... Paração trivial... E isso... Dá para ver... Tipo... Se eu faço isso... Qualquer... Qualquer... Elemento aqui... O G pode... Pode... Operar... Não trivialmente... No X... Mas... Ele... Está operando... Trivialmente... No Y... Então... Se eu tenho... Um mapa aqui... Lá dentro... Vai valer... F de... G de X... Igual a... G de... F de X... Mas... Como estamos aqui em Y... E o G faz nada... Isso... É para ser igual a... F de X... Então... Aquela F... Tem que identificar... As órbitas inteiras... Daquele elemento X... Isso... Exatamente diz que... F de G de X... Igual a F de X... Quer dizer... Que a órbita inteira... Colapsa... Então... Eu posso... Fatorizar... Por esse coeficiente... Aqui... Esses são... Exemplos... Bastante complexos... Já... É... É algo... Que eu deixo para vocês... Contemplar... Depois da aula... E... Vocês estão bem-vindos... Fazer questões... O chat... Não está muito vivo... Por enquanto... Fora das aulas... Mas... Estão pensando... Por isso... Isso é uma imagem... Bem rica... E tudo isso... Tem uma versão... Onde eu... Boto... Grupos abelianos... Em vez de conjuntos... Isso... Realmente... É um lugar... Onde acontece... A matemática... Muito séria... Também... Posso... Substituir a TED... Para outras categorias... Tem... Tem... Tem tudo... De uma forma... Equivariante... Tem... Tem... Espaços topológicos... Como operações de G... Tem os mesmos contores lá... Tem... 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 Com operações de G... Tem os mesmos contores lá... Sempre tem essas coisas... Beleza... Eu quero... Esses eram tipos de exemplos que eu quis expor porque eles vão, talvez, ajudar a entender extensões de CAN. É algo que a gente vai falar mais tarde. Agora, tem mais tipos de exemplos ainda... Que... Um pouco... Ops... Vou soltar aqui... Essa última coisa... Já... Já... Abriu um pouco... O palco para um novo tipo de adjunção aqui... Que eu vou falar agora... É... Quando a gente tem uma subcategoria... A gente pode ver isso como subcategoria dos G-conjuntos onde G age trivialmente. Fazendo nada. E... Essa inclusão... De categorias... Tem adjunto aqui... À esquerda à direita. E esse é um tipo de adjunção que... Que cai num padrão. Por exemplo... Monóides... Comutativos... São um certo tipo de monóide geral... E... Tem uma inclusão... E isso tem adjunto à direita à esquerda. É... E aí... Sim... Quais são esses adjuntos? Ah... Eu acho que eu... Errei nisso... Na verdade... Tem uma junta à esquerda, mas... Isso dá para ver... Talvez... Tirar isso da lista dos exemplos... Dá para ver isso como... Mais um exemplo de... De... Esquecimento livre... Aqui na inclusão... Eu esqueço que o meu monóide era comutativo... E na volta... Eu faço... De um monóide comutativo... Tomando um certo quociente... Eu deixo isso para vocês... Para... Quem está... Talvez o melhor exemplo... Do tipo que eu quero... Na verdade... Espor... É isso... Grupos... São... São... Um tipo de monóide particular... E essa inclusão tem... Uma junta à esquerda e uma junta à direita... Um... 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 Ou da esquerda... Não se chama... L used to... K... E tipo K-Teoria... Que isso... Que isso é? Que isso é? Kaveror... E essa aqui... E... Céla... Uh... Nós chamamos LDI não sei se tem um novo padrão caseiro de monóide faz o seguinte ele toma ele adjunta novos inversos grupos são monóides onde todo elemento tem um inverso e isso funciona igual a construção dos números inteiros a partir dos números naturais os números naturais ou a operação mais não tem o inverso sempre mas a gente pode construir os inteiros dizendo que são paras de naturais mas a gente identifica dois paras se a diferença é igual ou seja, se a gente não consegue falar de diferença ainda eu vou fazer isso no exemplo assim assim nn' equivalente a ntilde 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 E vocês deviam pensar, um tal par significa a diferença. Só que se vocês não ainda sabem que existem os enteiros, então isso seria uma construção válida. Esse tipo de construção a gente pode simular, só que a gente precisa em geral, para o monóide geral, fazer mais uma coisa. Isso não mudaria nada no caso dos enteiros, mas para o monóide geral, isso muda mais uma coisa. Acho que os comentários que estou vendo agora são exatamente o que muda, como essa construção normais. Tem isso e tem a outra coisa que é simplesmente o i de m é o... certo? O i de m é simplesmente um elemento que tem inverso, é um submonóide. Agora vamos checar aqui. Movidos de grupos. Vamos checar aquele segundo talvez, porque esse é o mais interessante. em termos de jeito de ter adjunções. Em outros termos, o caseiro é muito mais interessante. Movidos de grupos de um grupo G para os elementos imbeciles de algum monóide são a mesma coisa que é o monofismos de monóide, porque automaticamente todo elemento de G vai cair, ele vai ter um inverso aqui, portanto vai cair aqui nos elementos inversíveis. Então, que tipo de adjunção é essa? A gente tem uma categoria de objetos e uma subcategoria de objetos melhores. E a gente consegue construir uma aproximação de um objeto qualquer que forme um tal objeto melhor. Ou da esquerda, isso seria junto da esquerda, ou da direita. Talvez vamos completar isso assim com uma outra adjunção. O caseiro do monóide M, isso é um grupo. O monofismo de grupos para um grupo G são a mesma coisa que monofismos de monóide de M em G. Ok, tem um único jeito de continuar um tal monofismo de monóide para o K0. que vai ser a coisa... A classe equivalência de um tal par vai para M' elevado a menos 1. Essa coisa faz sentido aqui em G. E... Tomar o elevado a menos 1. E vai ser bem definido, porque a gente escolhe as resultantes aqui. E isso é uma coisa para explicar que eu não vou entrar agora. Mas esse tipo de adjunção que eu estou expondo aqui é essa. A gente tem uma categoria de coisas, uma categoria de coisas melhores e a gente consegue aproximá-las por... Por outras, por alguma construção. Isso são, muitas vezes, adjuntos à direita e à esquerda do funtor da inclusão. Tem alguma... Ah, tem uma pergunta. Quais tipos de propriedade... A categoria maior pode importar de uma categoria onde o funtor da inclusão tem adjuntos de ambos os lados? Hum... Eu não sei. É mais ou menos uma coisa rara. Eu diria... Eu não conheço condições gerais para isso acontecer. A gente vai, mais tarde no curso, ainda ver uma versão 2 categorial. Tipo... Categorias com produtos finitos. São tipo particular de categorias monoidais. Isso tem dois adjuntos, da esquerda e da direita, que são bem distantes, que vamos usar. E tem a mesma coisa tipo categorias e grupoides. Isso é a versão muitos objetos. Aqui uma... Não sei. A gente podia olhar uma lista de exemplos e ver o que acontece nesses casos, para ter alguma condição geral. Mas eu não conheço uma agora. Sim. Tem vários exemplos. Tem os grupos reais. Hum... Uma condição geral que eu posso dar é essa... Tipo... Se aquele funtor é dado... Um funtor de categorias pequenas. A gente está falando de... De categorias de funtores. Então, tem... Extensões de cá, na esquerda e à direita. Isso é um padrão... Desse tipo, às vezes... Depende... Um pouco de que... Quais são essas... Essas categorias pequenas que a gente olha, mas... Esse tipo seria... Dado algum funtor... Mas isso tipo... A gente vai ver mais tarde. Temos funtores para... Precomposição... Não, espera aí. E temos... Dois adjuntos aqui. Isso é... Precomposição, quer dizer... Essa aqui. E temos dois adjuntos para isso, que são chamados... Extensões de cá, à esquerda e à direita. E dependendo do que você toma aqui... Como o C e o D... Você cai num... Um exemplo dessas aqui. Isso é uma... Condição geral... É... Que o funtor seja dado... Para uma coisa assim. E... Essa é a única coisa que consigo pensar no momento. Mas muitos funtores de inclusão... Até são desse jeito, desse tipo. É uma coisa... Um bom exercício para... Checar as situações que você conhece... Se eles não vêm dessa... De uma coisa assim. Beleza. Último tipo de exemplo... Mas só para... Ter uma coisa... Geral... Assim... Para dizer ainda... São as adjunções... Tipo... Do sensor ROM. Nos conjuntos... A gente tem... O fato que... Todos os mapas... Entre dois conjuntos... Também formam um conjunto. E dado... Três conjuntos... X, Y, Z... A gente tem uma... Bigeção assim... Entre... Funções... E elevado a Y. Como funciona isso? Isso aqui... Um elemento aqui... Seria... Uma função de duas variáveis... X e Y... Em Z. E a essa... Eu posso associar... A função... A função... Esse chapéu... De X... Para as funções... De Y em Z... Que... Joga um X... Para a função... Que joga um... Um... Y... Em... F... De X... Y... Y... É uma coisa bem formal... É claro que eu posso... Simplesmente... Só ver... Uma... Como variável... E deixar outro fixo... Isso dá... Transição... De um lado para o outro... É bem importante... Na computação... Isso se chama... Lambda Abstraction... É a possibilidade... De fazer uma tal coisa... Numa categoria... É... É uma... Propriedade bem notável... Que é importante... Na... Semáticas e lógicas... Categoriais... E... Também na álgebra... Tipo... Mas... Bom... Talvez não... Agora... Não seja a hora... Só quero dizer que... Existem mais tipos de adjunções... E... Que não é tudo... Que a gente viu já... Mas isso é... Tipo... Uma grande maioria... Eu diria... Das adjunções... Caem em algum desses... Padrões aqui... De ser um... Tipo... Lambda Abstraction... Ou tem só ROM... Tipo... Com grupos abelianos... Em vez de 7... A gente tem... ao... Com versão... Tipo... Isso aqui... Este é um outro exemplo... Desse tipo de actresses... Tipo... 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 Beleza, vamos botar um fato aqui sobre adjunções que não quero provar, não quero provar nada sobre adjunções, na verdade, só em exemplos que algo é uma adjunção, talvez. Um fato é que... Então, ao menos, o ismofismo tem ao máximo um adjunto. Ao menos, de ismofismo natural. Ele pode ou não pode ter um adjunto, à direita ou à esquerda. É muito complicado do jeito que eu estou escrevendo isso aqui. Um adjunto à esquerda é único, ao menos, o ismofismo. Não pode ser dois diferentes. Vamos ver um exemplo, como usar isso. Sim, o DALAN ainda deu um... Mas isso vale para qualquer categoria, DALAN. Um ponto aqui é um adjunto em ambos os lados, que serve limite com limite, sempre. Mas isso vamos ainda dizer. Vamos olhar os seguintes funtores. A gente tinha aquele funtor de esquecimento dos anéis para os grupos abelianos, que só lembra da parte do grupo aditivo do maneiro. Eu afirmei que esse tem um adjunto à esquerda. E dos grupos abelianos, a gente tem o funtor conjunto subjacente. Tem um adjunto à esquerda, grupo livre. Grupo abeliano livre. Eu quis fazer um exemplo de algo que ainda não posso fazer, porque preciso de mais um fato agora. Depois vem esse exemplo. Eu quis fazer um exemplo de algo que ainda não posso fazer, porque preciso de mais um fato agora. Então, se eu tenho dois adjunto em seguida, dois adjunto à direita, então... Então, a composta é uma adjunto à direita, quer dizer que tem um adjunto à esquerda. Isso é uma adjunto à direita, quer dizer que tem um adjunto à direita, quer dizer que tem um adjunto à esquerda. Então, vamos fazer uma ideia de função är, quer dizer que tem um adjunto à direita, mais um adjunto à direita. Tem. Isso aqui aconteceria em C. Posso trocar isso para o mofismo em C' de S' e duas linhas U de C. E agora trocar com a segunda adjunção aqui, isso para o mom. Tem que ser duas linhas de duas linhas para U' de C. Então, isso é uma prova, né? Se eu tenho dois adjuntos à esquerda, eu posso fazer a composição desses funtores e ganho um novo adjunto à esquerda, cujo adjunto à direita vai ser essa composta dos adjuntos. Aqui agora é o exemplo. Eu tenho aqueles adjuntos à direita, que tomam o conjunto subjacente e o conjunto subjacente. E tem aqueles adjuntos à esquerda individualmente. Agora, posso identificar o que faz essa composta de adjuntos à esquerda. Isso aqui leva um conjunto para... Ah, está faltando espaço aqui. Vamos ver se eu consigo copiar essa coisa, talvez. Um conjunto aqui vai para Z elevado a X. Isso aqui vai para a álgebra textorial sobre aquilo. Agora, será que isso é o anel livre sobre aquele conjunto? Sim, tem que ser, porque... Vamos ver se eu consigo levar isso para a próxima página, talvez até... Ah... Eu consegui. Vamos olhar... Isso aqui. A gente tem também a adjunção anel livre e conjunto subjacente. E a gente tem essas outras duas com grupos abelhanos no meio. Agora, essa composta aqui é a mesma que essa, né? Se eu tomo, dar um anel, se eu tomo o grupo abelhano adjetivo subjacente, depois o conjunto subjacente, é a mesma coisa que tomar o conjunto subjacente imediatamente. Isso é totalmente claro. Mas, por causa disso, a gente sabe que o adjunto, se adjunto à esquerda, o anel livre aqui tem que ser a mesma que esses dois aqui, compostos. Então, a unicidade... de adjuntos... à esquerda... Essa composição das adjuntos à esquerda tem que ser a mesma que esse anel livre. Agora, eu devia dar nomes diferentes para poder falar isso. Essa tem que ser a isomorfa, essas duas linhas. Então, essas... A gente tem essas estruturas de esquecimento parciais, que só esquecem parte da estrutura. Isso é totalmente óbvio. Mas agora, pelas observações aqui, que podemos compor adições e que o adjunto é único, nós podemos concluir que aqueles adjuntos aqui parciais, junto dão o adjunto do esquecimento total. Já é uma coisa, né? Podemos... Tipo, tem uma coisa... Um tipo de estrutura algébrica que consiste de vários... Várias coisas... Tipo, como mais e ou vezes... Que se juntam aqui. A gente pode fazer construções parciais. No meio. Acho que já está na hora de terminar, né? Então, é aqui... A gravação é uma hora e quinze, né? Mas... Acho que já... Você que sabe. Mais cinco minutos para completar uma hora e vinte o padrão aqui. Alguém tem uma pergunta aqui, Peter? Sim, beleza. Fala aí. Sim, a unicidade do adjunto vem disso. Uma adjunto... Se ele existe... Ele é um... Um objeto que representa um functor. Ele dá objetos... Então, é uma resposta de vários estágios. Tipo... Temos o... Ponto... De esquecimento. Grupos para conjuntos. E... Aquela... Vou pular isso. Talvez... Vamos olhar a coisa geral. Eu falei que essa... Adjunção... Uma parte dessa adjunção é um ismofismo natural. Isso quer dizer que a gente pode mudar os objetos também. Nesse... Nesse ismofismo entre homens. Ah... Isso aqui é o... Padrão... Geral... De uma adjunção. Agora... Isso aqui para um... Um... Objeto X fixo... Ah... Nos dá um functor... De... C... Em... Nos conjuntos. Dar uma... Adjunção assim. Fg... A gente tem também um outro functor aqui... De C... Op... No caso... Para os conjuntos... Que joga um... X... Para... G... O... Em... D... X... Para... G... De Y... Ah... É... Seria o Y que precisou. Aí... Não tem nenhum op também. Desculpa a conclusão. Esse é um functor legítimo, né? Ele vai do C... Para algum lugar... Mas ele usa no meio... A transição para a categoria D... Aquele objeto... Objeto X de D. Então... Para cada objeto X de D... A gente tem um tal functor... E... O adjunto... Vai nos dar um... Um objeto em C... Que... Representa aquele functor. É... Agora é um... Y aqui só. Objetos que representam... Functor são... Únicos. Tipo... Isso é uma propriedade universal... De um objeto... De representar um tal... Functor. Então... É... Agora... Faltaria... Responder essa segunda questão, então. Por que esses objetos... Que representam functor... São únicos? E... Isso... Faz parte do lema de Oneda... Que a gente vai falar na próxima aula. Bom... Talvez eu devia terminar... Com uns exercícios, então... Para vocês. Então... Exercício geral... É sempre... É... Contemplar tudo que eu estou... Falando... Hum... Um exercício... Interessante talvez seria... Um exemplo... Que a gente não tinha... Falado... Dessa vez... De uma categoria... É... Um conjunto ordinado... Não... Vamos começar assim... Categorias discretas... Uma categoria discreta é... Uma categoria onde todos os osmorfismos são identidade. Uma... Uma categoria de objetos... Na qual a gente tem que saber mais... adjunção entre elas. Descrever esse conceito de adjunção entre categorias discretas. Outro caso, TD, conjuntos ordenados. Então, uma adjunção é o que é chamado de conexão de Galois. Provar isso, tipo, não é difícil. Agora, uma coisa interessante é a seguinte. Bem, uma álgebra booleana. Álgebras booleanas são conjuntos ordenados com mais coisas que têm ínfimos supremos e que têm uma certa propriedade. Então, vale o seguinte em uma álgebra booleana. Isso aqui é um ínfimo de dois elementos, é menor ou igual a C. Simplesmente, o A é menor ou igual a B implica C, o que é B ou não C. É, desculpa, não B ou C. Isso é uma explicação da implicação como adjunto da conjunção. É um tipo de tensor ROM. Isso aqui seria, se uma tal relação vale, isso quer dizer que o ROM A, B em C tem um inabitante. e tem algum elemento lá dentro. Isso aqui seria um ROM que há um... A thing aí umada booleana. Ho facing uma álgebra booleana, visto como categoria. Ela tem um fundador de B e em B, que leva um A ao A ínfimo com B. É o que acontece aqui do lado esquerdo. E essa tem uma junta direita. Isso é exatamente o que essa implicação diz, essa bi-implicação. E essa junta direita joga um C em B implica C. Agora tem a parte interessante, então. 3B. Tipo, isso é pensar sobre essa parte e verificar para os lógicos algo. Se B é uma álgebra booleana. Então, B op também é. Se eu reverto a ordem aqui. Op no sentido das categorias quer dizer, no caso de um conjunto ordenado, quer dizer que eu reverto a ordem. O menor igual agora fica o maior igual. Portanto, também o ínfimo fica o supremo. E o máximo e o mínimo se trocam. Agora, a questão é, o que é essa coisa aqui? Essa implicação... Toda álgebra booleana tem, tipo, uma co-implicação. O que satisfaz essa adjunção, mas como supremo. E o supremo fica do outro lado, eu acho. Isso é uma coisa não óbvia. Eu até nem sei a resposta. Então, seria interessante se alguém pudesse pensar sobre isso. E nós contar. Beleza. Acho que... Ah, tem um comentário. Podia também fazer a propriedade de reflexão. Não sei sobre o que é. Ah, já faz sete minutos também. Só foi sobre outra coisa, talvez. Bom, para mim, eu vou terminar aqui. Tem questões? Alguma pergunta? Parece que não. Mas qualquer dúvida vai lá no Rocket Chat. Pergunta, né? Beleza? Beleza, então. Eu vou parar a gravação aqui. Beleza.